Louca, vida louca, os menores sem opção, solução é ir pra pouco Eu fui diferente, o lerê era médio, se espelhava no cacheta, no funk, minha de frente O jogo virou, Deus abençoou, todos tem um livramento, ele escolhe ser cantor O jogo virou, Deus abençoou, eu fui passo a passo na batalha É no tempo do Senhor Rodinho e o pinto dos novos, de corda de ouro, o pijete é Jesus Cristo pra evitar o meu corpo Sou vitorioso, sou vitorioso, se tentarem me alvejar, minha luz vai te secar, sou o azul valioso Rodinho e o pinto dos novos, de corda de ouro, o pijete é Jesus Cristo pra evitar o meu corpo Sou vitorioso, sou vitorioso, se tentarem me alvejar, minha luz vai te secar, sou o azul valioso Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Passando um monte de fogo, parado o pobre louco A marmita era quinze, não tinha um real no poço Me ajuda, é seu moço Respondeu virando o rosto Perguntou da live, vem me falar Tói sem ficar com troco Louca, vida louca Louca, vida louca Os menores sem opção Solução é ir pra boca Eu fui diferente O lelê era a mente Se espelhava no cacheta, no funk, minha de frente O jogo virou Deus abençoou Todos tem um livre a mente Ele escolhe ser cantor O jogo virou Deus abençoou Fui passo a passo na batalha É no tempo do Senhor Rodinho e o pinto dos novos, de corda de ouro O pijete é Jesus Cristo pra evitar o meu corpo Sou vitorioso Sou vitorioso Se tentarem me alvejar Minha luz vai te secar Sou um vaso valioso Rodinho e o pinto dos novos, de corda de ouro O pijete é Jesus Cristo pra evitar o meu corpo Sou vitorioso Sou vitorioso Se tentarem me alvejar Minha luz vai te secar Sou um vaso valioso Sou vitorioso Sou vitorioso